E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, infelizmente, né? Mais de 35 mil pessoas ainda evacuadas devido ao desastre da usina nuclear em Fukushima de 2011. 11 de março, no caso hoje, marca 10 anos do grande terremoto do leste do Japão e o desastre do tsunami. A ordem de evacuação devido ao incidente da usina nuclear ainda está em vigor por cerca de 340 km² das zonas de difícil retorno, que permanecem em sete municípios, nesta prefeitura do leste do Japão. E mais de 35 mil pessoas continuam sendo evacuadas. Nenhuma nova ordem de evacuação foi suspensa desde abril passado. Nas áreas onde os pedidos foram suspensos, o número de moradores voltando para suas casas está aumentando gradativamente. Até porque as pessoas têm receio também, né? No entanto, na cidade de Futaba, que hospedava parte da usina nuclear de Fukushima, da usina DITE, operada pela Tokyo Electric Power Company Holdings, No caso, as pessoas para voltar para a casa ainda não começaram a retornar, né? De acordo com o resumo do governo da prefeitura de Fukushima, em 5 de março deste ano, o número de mortes na sua prefeitura, devido ao desastre do terremoto, incluindo as mortes relacionadas, eram de 4.151. Por município, Minami Soma teve o maior número de mortes, com 1.156, seguido por Nami, com 623, Soma, com 486, Tomioca, com 476, e Iuaki, com 468. Destes, 2.320 foram certificados como mortes relacionadas a desastres, um aumento de 16 em relação ao ano passado. O número de evacuados em fevereiro era de 7.185 na prefeitura, 28.505 fora da prefeitura e 13 pessoas cujo destino de evacuação eram desconhecidos. O maior número de evacuados fora da prefeitura foi de 2.966 em Tóquio, seguido por 2.877 em Imbaraque, 2.730 em Miyagi, 2.667 em Saitama, 2.662 em Totique. Em uma coletiva de imprensa regular em 8 de março, o governador da prefeitura de Fukushima, Massal Utibori, disse A pedra angular da nossa política nos últimos 10 anos tem sido criar um ambiente onde os evacuados possam voltar para suas casas e encorajar o maior número de pessoas a voltar às suas cidades de origem. Isso não vai mudar nos próximos 5 anos e nos próximos, além, né, dos 5 anos, enfatizando seu compromisso com o retorno dos moradores. Até porque que eles estavam incentivando também que eles iam dar, eu não lembro se era um milhão de ienes, para as pessoas que fossem morar para o lado de lá, tá? Não valia para os moradores antigos, pessoas novas que fossem para lá, né, então o governo tinha dado esse incentivo também. Mas, de qualquer maneira, fica-se o medo, né, da reação, no caso assim, não só do tsunami, que pode acontecer de novo, mas por causa da radioatividade, tá? Tanto que eles estão encontrando radioatividades até hoje nos cogumelos, nas montanhas de Fukushima, tá? Tanto que o Matsutake, aquele cogumelo muito apreciado aqui no Japão, para o lado de Fukushima as pessoas não puderam ir colher o Matsutake porque estava com um grau muito alto de radioatividade. Encontraram radioatividade nos peixes de Fukushima também, tá? Então, nada garante que o solo ali debaixo das casas não esteja com um grau elevado de radioatividade. Sabe como é que é governo, né? Tem governo, tem pessoas que fazem coisas boas, mas tem governos que tentam para dar aquela passada de pano, falam assim, não, já está seguro, vai lá. Só que a coisa não é bem assim, foi o que mostrou, nos cogumelos de Fukushima e nos peixes também. Então, tem que se tomar cuidado, né? Então, muitas pessoas têm receio. E eu, por exemplo, teria receio. Até porque a radioatividade, ela causa câncer. Morrer de câncer, sabe que é uma doença infeliz, né? Causa muito sofrimento às pessoas. E se dá para evitar, por quê? Por que não evitar? Está saindo muitas matérias hoje. Praticamente hoje só saiu matéria falando de Fukushima. Porque hoje é o dia do aniversário de Fukushima, no caso assim, do tsunami. Então, está havendo homenagens, né? O dia inteiro está passando na televisão japonesa, entre aspas, tá? Eu estava vendo até agora há pouco uma live que eles estavam fazendo em relação aos mortos de Fukushima, homenageando as pessoas, tá? E quem tiver um pouco de curiosidade, tá? No link na guia comunidades aqui do canal, tem o link do vídeo que a NHK fez, como se fosse um documentário de tributo. Ele vai ser dividido em três partes, tá? A primeira parte já está no ar e eu já coloquei, tá? Está no canal, está na página do Facebook, tá? Não coloquei aqui no canal até por questão de segurança, tá? Porque como a NHK, esse vídeo da NHK está no ar, então fica perigoso eu colocar aqui no canal questão de strike. Então, questão de segurança, coloquei no canal do Facebook. Então, quem tiver curiosidade, saber sobre como foi o terremoto, né? Foi um puta de um terremoto, desculpa o termo, tá? Aqui no Japão. Eu, quando eu vi os vídeos, assim, eu não me recordava. Quando eu vi esse vídeo da NHK, eu falei, caraca, meu irmão. Se eu passasse um negócio daquele, eu não sei não. Se eu não catava o aviãozinho, ó, pé pra trás. Porque muita gente ali passou ali, muita coisa ali, muito... E deve ter causado trauma em muita gente. Teve uma cena de um velhinho, né? Ele tá com o megafone em cima do prédio, tá lá, gritando pras pessoas, a água está vindo, sai daí, sai daí, miséria. E a água vindo, o povo em cima da ponte, meu irmão. Na hora que a água chegou, não ficou um. Só que até lá não dá tempo de correr. Né? E aí? Muita gente morreu por bobeira. Né? Por querer ficar vendo um fenômeno, em vez de se abrigar. Como já houve relatos também de pessoas que tentaram salvar os vizinhos, só que na hora que a água viu a água correndo ali, ele, ó, não deu tempo de bater na casa do vizinho pra chamar. E aí? Ficou aquele peso, aquele remorso na pessoa. Então tem vários relatos de sobreviventes de Fukushima. Tem pessoas que estão com traumas, assim, que quando já começa a escutar sirene, já deixa o carro, o motor do carro ligado. Tem um senhor que ele já deixa água e pacotes de lame em... E deixa um kit ante... Como é que se fala assim? Ante terremoto dentro do carro dele. Na hora que ele já começa a escutar ou sentir alguma coisa, ele já deixa o carro ligado. Porque se ele tiver que correr, não... Fica mais fácil. Então você vê que gera traumas. Gera uma série de coisas pras pessoas. Aquela velha história, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por um terremoto forte? Quem nunca passou por essas coisas? Não sabe. Eu já passei por uma série de terremotos aqui no Japão, mas não dessa... Não dessa magnitude. Dependendo do terremoto que você passa, o troço assusta. Você imagina um terremoto que durou seis minutos, a miséria. Eu falo por quê? Apareceu no documentário lá falando. Seis minutos de terremoto. Imagina a terra tremendo, com réplica seis minutos. Cara, eu não consigo imaginar. Mas, fazer o quê, né? Quem tiver curiosidade, dá um pulo lá na página do Facebook, vê esse documentário. Não estou falando isso por quê? Para poder alertar a pessoa, vai que seja a primeira vez que você cai aqui no canal de paraquedas. E não conhece, tá? E, seja muito bem-vindo, caso seja a primeira vez que você cai aqui no canal. E para as pessoas que já acompanham o canal, meu muito obrigado, tá certo? Por sempre acompanhar o canal. Vocês têm todo o meu respeito. Eu tiro o meu chapéu para vocês, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.